Paulo Amorim é uma espica, ele tá te perguntando Tem buraco, tem buraco, tem buraco que eu tô botando Baby o Vano tá nem vendo, tô nem ligando Tem buraco, tem buraco, tem buraco que eu tô botando Vou castigar tua vagina e vou maltratar o seu ânus Tem buraco, tem buraco, tem buraco que eu tô botando Tem buraco, tem buraco, tem buraco que eu tô botando Ela tá quase gozando, tá com o blu com o fio piscando Tem buraco, tem buraco, tem buraco que eu tô botando Tem buraco, tem buraco, tem buraco que eu tô botando Não importa se seu chavis é preso, não importa se seu chavis é branco Tem buraco, tem buraco, tem buraco que eu tô botando Tem buraco, tem buraco, tem buraco que eu tô botando Baby, o Van não tá nem vendo Cê é feia, tô nem ligando Tem buraco, tem buraco, tem buraco que eu tô botando Vou castigar tua vagina e vou maltratar o seu ânus Tem buraco, tem buraco, tem buraco que eu tô botando Tem buraco, tem buraco, tem buraco que eu tô botando Ela tá quase gozando, tá com o brutox piscando Tem buraco, tem buraco, tem buraco que eu tô botando Tem buraco, tem buraco, tem buraco que eu tô botando Não importa se seu t indiz é preso, não importa se seu t indiz é branco Tem buraco, tem buraco, tem buraco que eu tô botando Paulo Amorim atingindo a concorrência com os lançamentos acesse facebook.com barra paulo ponto Amorim oficial